Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Bess Ribeiro e hoje eu tô aqui pra fazer uma breve comparação das duas bases mais bombadíssimas da internet aí desses últimos tempos. Que é a Hydra Glow, da base da Nina Secrets com a Eudora. E a BT Skin, que é a nova base da Bruna Tavares. Bom, essas duas bases foram lançadas agora, recentemente. Eu comprei as duas justamente porque eu achava que elas têm uma proposta bem compatível com tudo aquilo que eu gosto em uma base, tá? A resenha da Nina eu vou deixar aqui em cima, se você quiser dar uma olhadinha. E também vou deixar a resenha da base da BT Skin aqui em cima. Caso vocês queiram ver mais detalhadamente sobre cada base, tá? Mas hoje esse vídeo é um pouco mais específico, né? Pra gente falar um pouquinho das duas bases, quais as diferenças entre elas. Pra ajudar as pessoas que estão muito aí na dúvida de qual das duas bases comprarem, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, a gente tem bastante resenhas e tutoriais de maquiagem. Então você já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like também. E compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que também estão na dúvida de quais das duas bases optar. Bom, vamos lá começar falando primeiramente da embalagem, tá? Só um adendo antes. Pra quem não assistiu ainda a resenha da base BT Skin, eu comprei ela em duas cores, tá? Na F60, que eu acreditava que ia ser a minha cor. E na L40, que é um pouquinho mais escura. Pra eu conseguir chegar no meu tom, eu preciso fazer uma misturinha das duas cores, tá bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho da embalagem, tá? Essa daqui é a embalagem da base Hydra Glow, da Nina Secrets. Essa base, ela vem com 30ml e ela vem nessa embalagem aqui de bisnaguinha, tá? Agora, já a base BT Skin, ela vem nessa embalagem bem diferenciada, chamada Frasnaga. E ela vem com 40ml. Acho que dá pra perceber um pouquinho o tamanho, né? A diferença de tamanho das duas. Essa daqui da BT Skin, ela é bem pequenininha, tá? E a cor da base na Hydra Glow, ela fica bem aqui em cima. E a cor da base na BT Skin, ela fica num adesivo aqui atrás, tá? Bom, vamos falar um pouco agora do tópico de textura. A Hydra Glow, da Nina Secrets, ela tem uma textura um pouco mais cremosa e mais consistente, tá vendo? Ela é levemente mais densa, apesar de quando você espalha na mão, ela vira meio que uma base líquida e fica bem emoliente. Essa minha cor aqui, da Hydra Glow, é na cor 10, tá? E já a base BT Skin, da Bruna Tavares, ela tem uma textura líquida, tá? Que é bem diferente da base Hydra Glow, da Nina. Como vocês podem perceber, ela vem até num conta-gotas. E a textura dela é bem fluida e bem fininha. Tanto que dá pra perceber até que a base escorre, tá vendo? Essa cor aqui é a F60, tá? E aqui tá o swatch, tá? Essa daqui é a L40, da BT Skin. Seria o meu tom de bronzeada, né? Mas eu acho que ela ficou quase certinha pra mim. Essa daqui é a F60, da BT Skin. Essa daqui do meio. A cor que eu achei que ia dar certo pra mim, mas ela ficou clara, tá? E essa daqui é a cor 10, da Nina Secrets. Então aqui tá os três swatches, essas duas BT Skin e essa daqui, cor 10, Nina Secrets. Bom, vamos começar com a Hydra Glow, que é a base da Nina. Eu vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, ó. E pra ambos os lados eu vou aplicar com o pincel Kabuki, de topo arredondado, tá? Vamos lá começar com o ladinho da Nina. Vou pegar aqui, ó, do jeito que eu sempre faço pra aplicar as minhas bases, tá? Eu pego o produto e começo aqui no centro do rosto, dando batidinhas. A base da Nina, como eu falei, ela é um pouquinho mais cremosa, tá? Porém, isso não interfere em absolutamente nada na espalhabilidade da base. Apesar dessa textura dela, eu acredito que ela seja uma base extremamente fácil de ser aplicada, tá? Não sei se é por conta dos componentes que ela tem na base, né? Componentes de hidratação. Então ela é uma base bem molinha e bem emoliente pra você conseguir espalhar. E com o restinho que sobrou aqui no dorso da minha mão, eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui no centro do rosto, pra cobrir um pouco melhor dessa minha vermelhidão, tá? Bom, esse lado aqui do meu rosto eu apliquei a Hydra Glow. Agora pra esse lado aqui do meu rosto, eu vou vir com a BT Skin. E como eu falei pra vocês, pra eu chegar no meu tom certinho, eu preciso misturar um pouco da F60, um pouco da L40, tá? Na verdade eu coloco um pouco mais da L40, que é a mais escura, porque eu acho que o tom ele fica bem melhor pra mim. Vou espalhar aqui no dorso da minha mão, pegar a base aqui no dorso da minha mão e fazer exatamente como eu fiz do lado aqui da Nina, tá? Começar aplicando aqui do centro do rosto. E a base da Bruna, por ela ter uma textura bem mais líquida, né? Bem mais emoliente, é uma textura bem aguada mesmo, tá? Eu tenho a impressão que ela é bem mais fácil de ser espalhada, tá? Ela é uma base que pra quem gosta de aplicar base com a mão, vai gostar bastante dela. Ela meio que escorrega no rosto, sabe? De tão líquida que ela é. Com o restinho que tá aqui no dorso da minha mão, eu vou fazer só uma segunda camadinha aqui no centro do rosto. Bom, aplicação finalizada. Fiz uma camada fina, tá? De ambos os lados. Então, deste lado aqui nós temos Hydra Glow da Nina Secrets. E este lado aqui nós temos BT Skin na misturinha da cor F60 com a L40, tá? E acho que dá pra perceber que ficou bem próximo aqui, né? Um tom do outro. Então, se eu fosse comprar um tom que se assemelhasse à cor 10 da Nina Secrets, eu compraria a L30, tá? Que é uma intermediária ali entre as duas, mas ainda assim com um subtom quente. Já que a cor 10 da Hydra Glow também é subtom quente, né? Mais voltadinho aí pra amarelado. Bom, vamos lá então com relação à cobertura. Ambas as bases prometem uma cobertura de leve a média, tá? Eu diria que média. Mais do que isso, nenhuma delas vai te proporcionar. Ambas as bases têm essa proposta de ter um acabamento natural, apesar de ter uma camada ali construível, tá? Ela não perde esse acabamento natural. Nem na base Hydra Glow e nem na base BT Skin. E isso é um dos pontos positivos que eu vejo nitidamente nas duas bases, né? Por mais que você construa camadas, você não perde esse acabamento de pele, né? De pele natural. Bom, nesse momento, me olhando aqui no espelho, eu considero que eu tô com uma cobertura média, tanto do lado Hydra Glow, quanto do lado da BT Skin, tá? Eu consigo fazer uma cobertura mais leve, o que eu acho super interessante, com ambas as bases. Porém, elas têm um acabamento visual e sensorial diferente, tá? Mas falando do acabamento visual, é isso, né? Ambas as bases prometem um acabamento natural. Porém, a da Bruna, ela permanece nesse acabamento natural de segunda pele. E a da Nina, ela permanece com esse acabamento natural, porém radiante, né? Com um glow extra de uma pele um pouco mais viçosa. Então, aqui desse lado aqui da base da Nina, eu consigo enxergar uma radiância da metade do rosto inteiro. Aqui do lado da Bruna, eu percebo que ela é uma base que tem realmente um acabamento natural. Ela não é essa base que entrega essa radiância extra de uma pele um pouco mais viçosa, tá? Ela entrega esse acabamento mais de segunda pele, como se você tivesse uma pele normal e natural ali, tá? Então, analisando elas em uma régua, vamos colocar assim, onde a gente tem o acabamento mate, o acabamento semi-mate, o acabamento natural e o acabamento glow. Eu diria que a base BT Skin da Bruna Tavares, ela tá exatamente no meio termo, tá? Ela tá exatamente no acabamento natural. E a base da Nina, né? A base hidra-glow, eu já colocaria ela no acabamento de natural a glow, né? A natural com uma radiância ali, nesse meio termo, nesse meio caminho aí de um e do outro. Falando agora de acabamento sensorial, a base da Nina, ela não tem uma proposta de ser seca, né? Ter esse toque seco, mas ela também não é aquela base super grudenta, a qual você fica até um pouco desconfortável usando, tá? A da Bruna, ela tem um sensorial um pouco mais sequinho, mais pro aveludado mesmo, que é exatamente como a base se vende, tá? Eu passei esses dois dias usando cada base, né? E ambas tiveram uma ótima durabilidade na minha pele, lembrando que eu moro em São Paulo e eu tenho a pele mista, tá? Ambas as bases tiveram uma ótima estabilidade, não saíram na minha pele, não abriram buraco. E eu tô falando de teste de pelo menos mais de oito horas de duração, tá? Mas de um modo geral, ambas as bases se comportaram muito, muito bem, não saíram de forma feia, inclusive não saíram. Ao longo de todas essas horas, elas estavam ali, estavam bonitas, então elas não abriram buraco, não ressecaram a minha pele, não foram saindo ao redor do nariz, né? Elas aguentaram muito bem aí ao longo do dia, tá? A oleosidade ali da minha pele, não se misturaram com a oleosidade da minha pele. O único ponto que eu tenho pra falar com relação à base Dragol é que como ela oferece um vício natural, né? Essa radiância em toda a pele, eu prefiro selar essa base com pó translúcido bem fininho, apenas aqui na minha região da Zona T, porque eu não gosto desse vício em excesso nessa região que eu acho que pode dar um aspecto aí de oleosidade. Mas mesmo sem o pó translúcido, ela é uma base que se comportou muito bem ao longo do dia, tá? Mas continuando falando aqui da Hydra Glow, ela é uma base que eu acho que vai funcionar pra todas as estações do ano, tá? E pra todos os tipos de pele também. Seja uma pele um pouco mais jovem, que não apresenta muitas linhas de expressão, seja uma pele mais madura, eu acho que ela vai dar um match perfeito. E também pra todas as estações do ano, tá? Eu acho que ela é uma base que vai funcionar muito bem no inverno, justamente por proporcionar uma hidratação extra ali pra sua pele. Mas no verão e num clima muito úmido, ela também se mostrou ser uma base super resistente na minha pele, que tem uma pele mista, tá? Sem dúvida, eu vou utilizar bastante no meu dia a dia, justamente porque eu gosto desse estilo de base com esse acabamento e essa pegada um pouco mais viçosa, né? Mais iluminada. E também ela é uma base que tem FPS, né? Então ela é ótima pra ser utilizada durante o dia. Porém, em contrapartida, ela não é uma base tão democrática assim pra gente utilizar à noite, caso a gente for tirar alguma foto com flash. Justamente por conta desse fator de FPS, ela é uma base que ela estoura no flash. Agora, falando um pouquinho da base BT Skin, assim como a base Hydra Glow da Nina, eu acho que ela é uma ótima base pra se usar no dia a dia. Justamente porque ela dá esse acabamento de segunda pele, né? Não fica aquela pele super pesada. Deixa esse aspecto natural. Também é extremamente confortável. Pra quem gosta desse toque um pouco mais sedoso, né? Um pouco mais aveludado, vai gostar dessa base também. Também é uma base que eu super usaria pra eventos diurnos, né? Casamentos ou algum evento que você tenha durante o dia ou durante a tarde. E ela também é uma base que pode ser utilizada à noite. É uma base que ela não estoura no flash. Ela não tem esse fator de proteção, assim como a base da Nina tem, né? Mas ela contém um ativo que ajuda a proteger a pele contra essa luz azul, né? Que é a luz do celular, a luz do tablet, do computador. Então ela é uma ótima base que você também pode utilizar à noite. Eu indico a base BT Skin pra todos os tipos de pele. Acho que ela é uma base bem democrática, falando de pele mista, seca, oleosa. Acho que ela vai funcionar em todos os tipos de pele. Inclusive pele madura, textura líquida, não marca nas linhas de expressão. O ponto que eu acho que quem vai gostar dessa base são as pessoas que não estão muito acostumadas Ao usar a maquiagem, não tem muita habilidade e nem afinidade com bases, tá? Essa daqui é uma base que se eu fosse esse tipo de pessoa, com certeza eu compraria justamente por eu não me estranhar, né? Eu teria um acabamento natural e pela facilidade na aplicação. Já a base da Nina, eu acho que é uma base um pouco mais nichada. Eu acho que ela também vai funcionar pra todos os tipos de pele. Justamente por ela ter esse acabamento um pouco mais radiante, um pouco mais glow. Não são todas as pessoas que vão gostar, né? Então se você gosta desse acabamento de natural com esse vício, provavelmente você vai gostar dessa base. No geral, são bases bem similares, contém ativos de skincare, né? Que tratam e cuidam da pele ao longo do uso. As bases possuem uma cartela de cores bem extensas, né? Que eu acredito que vai conseguir atender aí a inúmeros tipos e subtons de pele. E ambas as bases também possuem um preço bem similar, né? Mas aí avaliando tudo isso, eu acho que você tem que escolher aí na sua casa qual que é o acabamento que você gosta mais, que você se identifica mais. Bom, espero muito ter te ajudado aqui com essa mini resenha, né? Breve comparação aqui das duas bases. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá me seguir no Instagram também, que é o arroba B, se beira pra mais conteúdo por lá. E um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus